E é isso aí rapaziada, vamos mostrar um pouquinho dos carros aqui pra vocês que os meninos estão mexendo aqui ó Mano, se liga nesse aqui Tem uma novidade aqui no meio, vou deixar pra mostrar por último pra vocês a novidade que os meninos estão mexendo aqui mano Tá no meio do salão Se liga nessa outra aqui mano Oi irmão, chega aí, oi irmão Tão encostando aqui, vamos chamar um brother aqui Qual que é esse carro aqui? Fala um pouquinho dele, é um Opala? É Explica um pouquinho pra galera aí dele Quase, seis cilindros, a mecânica tá original, a gente só vai montar a ingestão eletrônica nele Vamos pro próximo aqui E esse aqui? Mano, se liga nesse Esse aqui é um pouquinho mais preparado Tá mexendo fazendo o que nesse aqui? Esse aqui é pistão biela forjado, tem de tudo, vai montar negro, tem de tudo aí Caramba, qual que é esse carro? Hã? Qual que é esse carro? É uma caravana É uma caravana, né? É Mano, tá pelo, depois eu vou mostrar de frente pra vocês verem Tem mais outro aqui ó Um golzinho quadrado aqui, esse golzinho aqui Eu vou mostrar ele depois rapaziada pra vocês aí de frente também, pra vocês verem melhor Esse é de pista Esse é de pista? Pra arrancada Pra arrancada É Mexendo também Sim, sim Caramba, vai ficar top hein Tem mais outro aqui mano E esse aqui? Malverick Malverick? É Fazer o que? Motor dela? Motor 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 Caramba, vai ficar top hein Vai E é isso aí rapaziada, tem um coberto aqui que eu não sei qual que é esse coberto aqui Só falar pra galera É um Gol BX Gol BX Tem mais outro aqui ó E esse verdão aqui, nossa, esse é top hein mano Caramba mano, minha paixão esse verde E aqui rapaziada, no meio tem uma surpresa aqui que eu vou mostrar pra vocês direitinho Aqui ó Que é um Fusquinha mano, top Tamo com o Felipão ali, viemos buscar o coça agora né Acabou de preparar o coça né do Felipão Isso aí Pra preparar dinheiro, ele tá meio acanhado aqui, mas vai falando aí cara É só curtir agora É E aí vou mostrar um pouquinho dos carros pra vocês de frente aqui Tamo junto aí É isso aí rapaziada, como falei pra vocês ó Mostrar um pouco desses carros aqui pra vocês mano Se liga na frente desse carro mano Aqui é tudo pra preparação Os caras tão preparando os carros aqui ó Mostrar um pouco deles pra vocês e aí mano Se liga nessa relíquia Top, top demais Os caras tão preparando, fazendo um motor desse aqui ó Se liga nesse Mano Os carros, lindo, lindo, lindo Aí agora tão preparando um golzinho aqui também ó Mexendo no motorzinho Dá uma girada aqui pra vocês verem, uma focada Pra vocês verem um pouco do Trabalho dos meninos Esse é um golzinho quadrado Deve ser aqui, sei lá, 95, 96 Mano, se liga nessa caravan aqui ó Esse carro é do meu sonho mano, a caravan Os caras tão dando uma mexidinha aqui também nos motores Dá uma girada aqui do outro lado Vocês verem do outro lado aqui Se liga no motor dessa caravan mano Diferenciado, diferenciado Top E é isso aí rapaziada Agora eu vou mostrar Tem um fusquinho aqui ó Não sei se tá aberto aqui Vou ver se tá aberto Vou mostrar pra vocês por dentro aqui Tá aberto aqui mano Se liga nesse fusca mano Cê é louco cachorro Olha pra isso Se liga no câimbo da marcha mano O cara diferenciou Mano Top, top, top Olha o painel desse fusca mano Vou dar uma seguradinha aqui Só pra vocês focar no painel mano Muito lindo o painel desse fusca Estofado zero mano Fusquinha tá Zeradinha Os alto-falante ali Com certeza ainda é original né Dá uma giradinha aqui pra vocês verem Mano Zero, zero fusquinha Se liga nisso Top E aí agora tamo com o calcinho aqui do Felipe E aí Felipão, tá feliz? Feliz sempre Aí rapaziada Já se inscreve no canal do Felipe aí ó Amor Por motor Valeu Hélio, tamo junto Rapaziada dá aquela força geral total aí no Felipão Vem com tudo pra cima mano O cara tá filmando mais agora É motor de carro Desmontagem Montagem Já filmou Limousine Meu Crack day Tem um monte de coisa legal lá E é isso aí E você tava lá naquele Opalas Club ali Onde que é? Opalas Club do ABC Inauguração Foi no dia No sábado agora No sábado Tá lá o vídeo no canal Amor pro motor Se puder dá uma força aí Agradece Mano, curti aquele vídeo aí mano Da hora Da hora Cê é louco mano Ficou top E é isso aí E aí, tem como abrir o capô ali Pra dar um pouquinho do seu coça? E é isso aí Ele vai abrir aqui o capô mano Pra gente dar uma olhadinha O que tem debaixo do dele aqui Esse aqui é o coçinha Ele é o que Felipe? Esse coça é 1.8 ele? Esse é 1.8 É tudo forjado Ele tem uma futec auxiliar né Aham Tem uma turbina 50 E uma É que sai da .63 Caramba Vai andar bem agora hein É pra vir uns 300 de roda pelo menos Sério? De roda Na pista aí Pra chegar quanto por hora Ele mais ou menos na pista? Ah não Eu sei que esse final É o maior dele né Eu sei 340 cavalos de motor né Caramba Com força pra track day Pra andar em pista né Porque na verdade A gente tá mais em pista agora Cê é louco Vai ficar da hora hein Vai E aí vamos fazer um vídeo louco com ele Depois da nossa arrancada aí Vamos ou não vamos? Demorou Tamo junto E é isso aí rapaziada Esse aqui é o coçinha do Felipe Ele é 1.8 né 1.8 1.8 1.8 Caramba Só no etanol Tá com tudo forjado Tá com uma Futec Que é gerenciador de injeção eletrônica programada Pô Fala um pouco desse Esse aqui é Sistema de admissão da turbina né Ah entendi O pessoal vai querer saber né mano Olha o tamanho da turbina Isso aqui é tudo turbina Turbina Turbinou Isso aqui é o dosador né Entendi Dosador é verdade isso daqui ó Eu sei Aqui pode dar pulso na turbina É isso aí rapaziada A coçinha da preparadinha A gente veio buscar aqui nos meninos Que nem ele falou aí da oficina dele Onde quer Deixa o endereço aí E é isso aí Tamo junto aí Agora é só pegar o coçinha Mano Tô zeradinho 2003 esse coça 2003 podeu 2004 Nunca teve batido E é isso aí rapaziada Mano Pirei nesse carrinho aqui ó E aí Vinícius E o Fusquinha Da hora hein mano Top hein Sempre quando a gente vem filmar galera Nos lugares assim Sempre cola assim Os contadores de mentira Assim ó Ó Vou focar um pouquinho pra vocês verem O cara tá contando mentira ali ó Acredita não cara Tudo que ele falar é mentira aí ó Não acredita E é isso aí rapaziada O Barbixinha aqui ó Que é o preparador de óculos É nada cara É humildade total Tem mais outro parceiro aqui Que falou um pouco da oficina E é isso aí rapaziada Tamo junto aí Esse Fusquinha aqui ó Branco Abre aí Vinícius É a porta dele Mostrar pro pessoal aqui nos status Mano Se liga nisso Se liga no Fusquinha Mano o bagulho marca 200 por hora o Fusquinha Olha pra isso Zero Zerado Fusquinha Os caras tá mexendo aqui né Colocando Certeza um turbinho né Que os caras fazem aqui Se liga nesse aqui Mano Olha pra isso Mano Pô Leimão E esse Fusquinha aqui Leimão Essa novidade aqui Fala pra nós um pouquinho Dessa novidade Dá uma agachada aí Fica aqui ó Fala um pouquinho dele Esse aqui é tudão também Mas montou Tudo bom do melhor É que Dá uma agachada aqui Encosta aqui perto É carro de rua Mas a gente montou também Pra andar no Rachão Interlago lá Sério mano Tá turbinando Caralho mano Estão vira e Biela forjada E essa turbina tá pequena Sério Injetado Futec Aí os caras mandam A sessão e executam Não Tá com uma 300 300 Aqui a gente vai pôr lá O que eu vou pôr lá na moto Lá é 450 Com a 450 Só que não é Vou pôr turbina ainda A do Marcio A do Marcio É que vai pro Futec Aqui a gente vai trocar turbina E esse é o alemão brabo Nas motos rapaziada Que é o barba ruiva aqui Que vocês já conhecem Que sempre tá aí mexendo Nas motos E esse aqui é o alemão Que mexe nos Ah aqui essa mangueira É da válvula de alívio Então ele equaliza a pressão Da pressurização Com a válvula de alívio Quando vem pressão de turbo Tem que ter isso aí Caramba mano E é isso aí rapaziada Tamo junto Finalizar o vídeo aí Rapaziada Nesse ó Que a gente não tinha mostrado aqui Embaixo do capô ainda né A surpresinha que tem aqui ó Lá dentro a gente já mostrou né Mano Se liga no tamanho Da frente desse carro Olha a frente dele Se liga na frente rapaziada Capô aberto aqui ó Vou dar uma focada pra vocês Mano Top 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 demais mano Olha pra isso E é isso aí rapaziada Tamo junto Chama vai Chama quem tá tendo Um rolezinho noturno Hoje não é motovlog não Hoje é carro vlog Lógico Hoje não é motovlog É carro vlog Hoje mano Tem que pegar umas partes Que a iluminação Seja da hora mano Cê tá louco cachorro Cê é louco mano O bagulho chega rápido demais Se liga no painelzinho Se liga Se liga só Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Mano O bagulho enche a subida Mó rápido Só não dá pra captar O barulho da hora Rapaziada Tamo cozido fechado Né Ó mano Agora vai Agora vai Agora vai Cê é louco cachorro Hoje é carro vlog Carro vlog Caralho Carro vlog Carro vlog Cê é louco Cê é louco O bagulho está subida A gente morra rápido mano A gente morra rápido Chega a dar aquela adrenalina Suave cachorro Cê é louco Tá top hein mano Tá de parabéns O coxinha mano E é isso aí rapaziada Foi só um testezinho Que a gente pegou o carro No começo do vídeo Como vocês viram Só um teste E é isso aí Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Abraço